Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Desculpe os barulhinhos lá fora, já digo. Vamos começar agora a leitura atemporal para o signo de gêmeos. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. E peço perdão para quem acompanha o canal. Faz uns meses já que eu tenho gravado muito pouco, quase nada. E eu espero agora voltar de vez. Peço perdão pela ausência, por tudo. Gêmeos. Temos para vocês. Dez de espadas. Dez de espadas e dez de ouros e um mundo. Eita! Gêmeos. Algo finaliza, uma coisa chega ao fim. Algo que estava aqui se arrastando. E agora vocês conseguem ter... Não é só a firmeza, tá? São as coisas mais sólidas. Porque tem uma grande mudança aí, tá? Tem um ciclo que encerra, né? Uma história, uma situação que, enfim, chega ao fim. E agora vocês conseguem partir para o novo, né? Viver algo novo. Começar algo novo. Gente, N situações. Eu sempre explico isso. Sempre tenho que falar. Por quê? N situações. Cada um vive, né? Uma situação diferente. Então, seja o que for. Casamento, trabalho, amizade. Ou uma situação ruim mesmo. Até financeira. Ou até emocional. Enfim. Tem uma situação que finaliza. Pra você poder seguir em frente. Começar algo novo. Tá? O que quer que seja aí. Gêmeos. Três de espadas. Dor, sofrimento, decepção. Enfim, né? O diabo. Uma situação aqui onde vocês se viam presos. Sabe quando vocês estão numa dificuldade, né? Quando a gente tem uma dificuldade muito grande. E parece que nunca chegou ao fim. Né? Parece que você não consegue sair. Parece que tem... Tá preso. É igual a gente fala. A gente sempre procura algo, né? Religião, enfim. Pra gente poder abrir nossos caminhos, né? O que é essa abertura? Pra poder abrir, tem que finalizar. Também. Não adianta você entrar no caminho carregando uma porrada de coisa. ruim, né? Então, tem situações que pra abrir, né? Pra dar certo. Pra começar algo novo. Vocês precisam finalizar algo velho. E isso é verdade. Sete de paus. Aqui vocês estavam lutando e relutando, hein? Contra essa situação. A situação foi difícil. Ou pra alguns ainda está sendo difícil, né? Cavaleiro de copas. Aqui fala sobre o... O seguir em frente, sobre algo bom, né? Chegando, vocês indo atrás de algo bom. Valete de espadas, quatro de paus. Tem uma notícia, né? Algo aí que vai... Como eu vou falar? Trazer estabilidade, né? Segurança. E aqui fala de apoio, tá? Não sei se ajuda, mas aqui... Sabe quando vocês... A gente sempre fala, né? Uma pessoa sozinha não consegue. Então, tem que ser um grupo, né? Como é que é aquela frase? Uma dourinha só não faz verão, né? Aqui tem algumas pessoas que vão te auxiliar. As de copas. Que é um de copas. Um novo início, algo que está iniciando. Cinco de copas. Vocês conseguindo resolver uma situação, algo emocional aqui. Gente, são várias coisas, né? É... Estou falando que são várias situações aqui que estão... É como se estivessem finalizando e encerrando pra você começar um novo. Então, vocês conseguem resolver alguma coisa aqui. Pra poder parar de ficar se lamentando. Sete de copas. Escolhas. Decisões. Oito de espadas. Consegue se libertar aqui de algo que estava te aprisionando. E estava muito no seu mental. Rei de espadas. Uma conversa com alguém. É como se fosse alguém muito decidido, decidida, sabe? Mas é uma conversa muito franca. Três de ouros. Quatro de copas. Algo que ou... Porque aqui pode ser você ou outra pessoa. É... Que esteja lidando com você. Tá? É... Vocês... Essa conversa é como se fosse o... O desfecho, né? Vocês colocando o... Em pratos limpos, né? Esclarecendo alguma coisa. Uma conversa esclarecedora aqui. De algo que estava te... Como é que eu vou falar? Te deixando insatisfeita, insatisfeita, tá? Uma situação que estava te... Desmotivando. Bem isso. Rei de ouros. Três de copas. E a conversa vai ser boa, tá? Os enamorados. E o mundo de novo. Olha, gêmeos. Essa escolha que vocês fazem... Aqui... É a melhor, tá? Escolha. É... É como se vocês falassem assim, né? Eu não sei que situação que é, mas vamos supor. Tá ruim, tá difícil. Já me desgastou bastante. Agora eu vou começar a procurar ser... Porque é o que todo mundo procura, né? Ser feliz, estar bem e tudo mais. E aqui vocês têm... Não é só uma conversa. São algumas conversas, tá? Tem notícias que chegam, pessoas que vêm pra ajudar a resolver situações aqui, tá? E uma conversa esclarecedora com alguém, tá? Pra colocar mesmo os pingos nos is. E isso parece ser ruim, mas vai ser bom. Porque vai fazer com que sua vida mude. Com que você consiga encerrar uma situação, tá? Com que uma fase, um ciclo, uma situação chegue realmente ao fim. Pra você poder começar uma vida nova. Gêmeos. É, vários ciclos sendo fechados. Sendo fechados, né? Aqui fala de conversa. Conversa esclarecedora. Observe bem o que a pessoa fala. Deixa a outra pessoa falar também, né? O homem. O jardim. Alguém te convida. Um convite pode ser vocês que façam também, tá? Que fazem esse convite a alguém. Aqui fala sobre resolver situações. Resolver problemas. Ó. Encerrar com alguma situação. Aqui vocês encerram. Realmente a situação com alguém. Ai, tem dois homens. Gente, são duas pessoas. Tá? Uma situação que se encerra. Vocês conseguem resolver encerrar. Finalizar. Pôr os pingos nos is. Mesmo. Aqui fala da dificuldade. Não sei se é distância ou distanciamento. Alguém que vocês estavam distantes também, tá? E aqui fala de ajuda. Muitas conversas. Pra muitos pode ser uma situação de família. É que tem bastante gente aqui, tá? Então, pode ser, vamos supor, um relacionamento em que vocês também têm problemas com a família da pessoa. A pessoa tem problemas com a... A pessoa tem problemas com a sua família. Gente, vocês vão encaixar aqui. Tá? Uma situação sendo resolvida. Realmente. Pra que você consiga seguir em frente. Gêmeos. Um conselho. Uma mensagem. Vamos ver. A sacerdotisa. Você tá sentindo alguma coisa, né? Assim, intuindo alguma coisa, ó. Não se feche, não ache que você não vai conseguir ou que a situação não vai ser resolvida. Porque, ó. O mesmo cavaleiro, o rei de espadas aqui. Vocês vão conseguir resolver essa situação com essa pessoa. Tá, ó. A morte. Isso vai ser resolvido. A situação vai... Algo vai finalizar. Algo vai acabar. Pra que você consiga seguir em frente e viver realmente uma nova vida aí. Uma nova situação. Algo novo. Gêmeos, eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.